Tem 10 anos que eu faço marcha atlética e não teve nenhum dia que eu saí na rua que eu não fui xingado. Mas hoje eu tenho muito mais incentivo na rua do que xingamento. Tem muito mais carro buzinando, gritando, vamos lá, Caio, do que eu tinha antigamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Meu nome é Caio Sena Bonfim, tenho 24 anos. Faço atletismo, uma modalidade de marcha atlética. Tenho alguns títulos brasileiros, sul-americanos. 2015 foi especial para mim, consegui uma medalha nos Jogos Panamericanos e ser colocado no Mundial. Já estive em Londres e agora não só ir para 2016, mas tentar fazer um bom resultado. Vamos lá agora, seis, sete, oito, nove, dez. Londres foi uma prova especial. Eu saí muito forte, consegui, estava muito bem fisicamente, mas eu comecei a ter um problema no estômago. A gente acredita que foi a maçã que eu comi ou a alimentação da vila, mas na verdade foi pelo esforço mesmo, o esforço da prova. Aquele sentimento que a gente tem no final da prova, que a gente passa a linha de chegada, ele é inexplicável. Porque às vezes você está tão preparado, muito racional, você... Ah, eu estava pronto para isso, até para a vitória, para a derrota. É fantástico aquele sentimento de dever cumprido, de que o treino valeu a pena. A gente construiu o projeto para o Rio 2016 bem antes de hoje, né? Então a gente queria ir para Londres por causa de 2016, né? A gente queria saber o que é uma Olimpíada, a gente queria sentir uma Olimpíada, para a gente tentar chegar aqui no Brasil bem melhor, porque a gente saber que eu estaria numa idade que eu estaria muito bem. Fazer parte dessa geração que vai ter uma Olimpíada em casa, para mim é uma satisfação enorme. Então, tenho que aproveitar esse momento sem pressão. É um sonho, né? Então, como é um sonho, a gente vai se preparar para isso. A gente está pronto para esse momento. Não vai faltar empenho para essa Olimpíada.